Música Estou com medicamento nebemamu que armazençames continuam a ser problema no Hospital Nacional, referência, centro no posto saudisira e a território nacional, o Ministério da Saúde precisa ter o santo controlores ou de sosa medicamento. O Ministério da Saúde precisa ter o santo controlores para procurar o sosa medicamento nebemamu com alocação 5.3% de 5.5% é o suficiente. O Ministério da Saúde precisa ter o exercício de santo controlores para segurar o santo controlores no estado. Os santo controlores são 5 milhões de reais por volta de 3 milhões de reais. O Ministério da Saúde precisa ter o problema no primeiro ministro, Tauro Mataruat, que o orçamento nebem aloca o basames o suficiente de compra medicamento. Enquanto o orçamento geral, que o orçamento geral tem no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, o ministério da Saúde aloca o basames o montante todo o SIA, o se montante ne, todo o lima resim prevê o de compra medicamento mais bela o suficiente. Laura Saver, Lamberto da Silva, Giamen.